E nesta madrugada, o incêndio destruiu uma distribuidora na rua Miranda Leão, no centro de Manaus. Nenhum outro prédio foi atingido e ninguém ficou ferido. Os bombeiros levaram cerca de quatro horas para apagar o fogo devido a grande quantidade de produtos como papel higiênico e copos plásticos. Na manhã de hoje, foi realizado o trabalho de rescaldo no local. Uma perícia será feita no prédio para identificar as causas do incêndio. E um jovem de 17 anos foi morto dentro de casa nesta madrugada. Marquilze Pereira tem os detalhes. Marquilze. Roberto, a polícia ainda procura por Alcione Neves do Amaral, de 28 anos, acusado de matar um adolescente de 17 na compensa ontem à noite. Segundo a polícia, esse adolescente foi morto por engano e o acusado fugiu do local. A polícia, com o apoio aí do Ronda nos bairros, faz buscas em toda a cidade. Marquilze Pereira, para o SBT Notícias. Obrigada, Marquilze. Hoje de manhã, muita gente continuava na área invadida no Nova Vitória, na zona leste da capital. Cerca de mil famílias estão no terreno há uma semana. O local está sendo desmatado e vários focos de queimadas se espalham pela área verde, que permanece a suframa. Os invasores também fazem queimadas próximo a uma linha de transmissão de energia elétrica. A maioria dos invasores diz que não tem onde morar e, por isso, não vão desocupar a área. 24ª edição do Campeonato Norte-Nordeste é realizada na piscina da Vila Olímpica de Manaus. 11 estados participam da competição. Mas tem algo que todos ganham. É o intercâmbio entre o Norte-Nordeste, onde existem nadadores de um potencial excelente. Uma prova acaba de terminar e, logo, outra já começa. Também não era para menos. São 11 estados que somam mais de 37 clubes, com pelo menos 340 atletas. São jovens do Amazonas, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Roraima, Bahia e, finalmente, o Pará. E é de lá que vem Maiara, que, mesmo machucada, continuou na disputa e levou o primeiro lugar dos 50 metros peito. E a atropia da própria Maiara Santos da ADZF de Belém do Pará. Queria tentar bater o recorde, mas não consegui. Mas tá bom o tempo. Há quem veja o campeonato como uma preparação para futuras competições. É o caso do Eduardo, que exibe a medalha de primeiro lugar. A minha competição eu tô achando boa. Acabei de voltar no campeonato importante, que foi o troféu José Finca, que é um brasileiro absoluto. Então, essa competição eu tô nadando pesado, não raspei nada. Eu tô mais como um teste pro meu próximo brasileiro, que vai ser mês que vem. O evento dura até o final da tarde de hoje. Você vai ver agora o que muda na vida das pessoas que dependem do extrativismo no médio Juruá. E ainda, a pesca noturna de um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu. A reportagem especial é de Amaral Augusto e Gato Júnior. É, Calista. Ao som do coquinho murumuru, o extrativismo na comunidade Boa Vista experimenta novidades. Antes, a gente fazia era cortar, né? Tinha raiva, porque um bicho tinha muito espinho e a gente tinha raiva. Hoje não, hoje já faz mais isso. A gente apotreve ele porque ele tem um valor muito grande. Esta já é a segunda safra. Trezentas latas de coco sequinho enchem a estufa. Em breve, o bolso também vai ficar cheio. O produto é vendido para indústrias de cosméticos e rende ao ribeirinho do Juruá pelo menos sete reais por lata. A vida do seringueiro também ficou mais fácil. Borracha assim defumada vale ouro. Deixar R$ 64,40. O trabalho menos ganho mais. Da frente, conseguir a vida agora, né? Na época dos barcos de comércio, os regatões, o produto era mixaria e o seringueiro ainda ficava devendo. O São José foi avisando que o São Manel já fez as compras dele, então tudo em paz e ele já vai. Mas não foi só isso que mudou nas margens do rio mais cheio de curvas do mundo. Na comunidade São Raimundo, reserva extrativista do médio Juruá, a pesca do pirarucu ganhou técnicas e só é feita uma vez por ano. Um mutirão se prepara para o grande dia. Cada um com sua função. Enquanto o acampamento é montado, as redes são distribuídas. Homens e mulheres se revezam nos trabalhos. Mas hoje, com acesso à educação, essas pessoas podem ser protagonistas do seu futuro e de um futuro muito promissor. E fazendo isso sem destruir a natureza. Nesta parte do Juruá, o manejo do pirarucu é feito durante a noite. Isso garante menos estresse ao pescado e condições perfeitas para o manuseio da carne, que não pode ficar exposta por muito tempo. O mais interessante é que ano passado, em uma semana, a comunidade conseguiu gerar mais de 60 mil reais de renda. Que isso, para uma comunidade extrativista, é um valor bastante considerado. Isso é maior do que a safra inteira de todos os outros produtos extrativistas que a comunidade produziu. Logo escurece. Redes no lago e força para embarcar o gigante. Os comunitários calculam que no lago Manarian existam pelo menos 2 mil pirarucus. Esse aqui é um dos 114 do plano de manejo que vão ser retirados esse ano. Cerca de 8 toneladas. Nós costumamos tirar 136 pirarucu. Isso significa quanto em reais para a sua família? Rapaz, para a minha família é uma barra de 1.600 reais. Já ajuda? Ajuda, sim. O que o senhor já fez no ano passado com esse dinheiro? Rapaz, eu comprei um rancho bom para a minha família e uma televisão para a minha esposa. Em seis horas de pescaria, mais de 70 peixes são retirados do lago. À medida que eles chegam ao acampamento, começa o trabalho de medição, limpeza e colocação do lacre do Ibama, que certifica o produto de área de manejo. Um trabalho intenso e orquestrado que segue pela madrugada. A pesca do pirarucu é proibida por lei. Mas, neste caso, o Ibama permite o manejo. Depois que os ribeirinhos aderiram ao sistema, observaram o aumento dos pirarucus na natureza. E o tamanho dos peixes no Manarian é um dos maiores. Em média, 1,70m. Parte do pescado é vendida em Karauari, a cidade mais próxima. Este ano, a pescaria deve render, em média, 2 mil reais para cada família. Dessa maneira, o Juruá continua verde. Floresta e rio conservados, protegidos por quem reaprendeu a lidar com a natureza, respeitar o tempo e fazer dele um aliado fundamental no desenvolvimento sustentável. Obrigada a você que acompanhou esta edição do SBT Notícias pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus